As cores se misturam e viram novas e em obediência cega o artista. De repente, elas transformam profundidade, traço, movimento à imaginação do Criador. Eu sou um homem de imagens. As imagens foram sempre muito importantes para mim. Eu venho de um tempo em que os livros não eram tão frequentes como são hoje em dia, mas graças a Deus, meu pai tinha uma condição, minha casa sempre teve livros. Eu leio desde pequeno, mas eu sempre fui mais atraído por aqueles livros, eu sempre fui isso. O talento em pintar mundos, empatear com tinta e pincel, nasce como nascem as paixões. Não se explica, não há lógica, apenas se acolte. Minha história não é nada original com relação a isso, porque é o que todo artista basicamente nasceu, com aquela vocação, com aquela vontade de fazer arte, se ensinando desde criança, se desenhando, deixando a matemática de lado para desenhar, para rabiscar, para desenhar figura, monstro, guerreiro. O Homem-Aranha de Sueli, Capitão América, os doze trabalhos de Hércules de Monteiro Lobato. Com direito a contos de fadas, o universo infantil de riso era permeado de heróis, saídos do de Bíblia e da literatura. A arte não é resultado exclusivo da explosão de criatividade do pintor. Deve-me outras fontes. Eu sou influenciado mesmo, acho de ideia, gosto de cinema, adoro de cinema, qualquer tipo de cinema, desde que tenha uma imagem boa, uma formulação de que eu fosse, eu gosto de ser de Bergman, de Rolange, que não é o presverso, Selim é o outro presverso, até vejo Blades, tem o maior preconceito, não sei, porque é o quadrinho, é atualização do quadrinho nas terras. O céu de matriz ilumina anjos caídos, sem asas, sem pelos, com vestes um personagem que vivem corpos sensuais, esteticamente perfeitos, em uma visita ao inferno de John Newton. Eu sou professor de anatomia artística na UNB já há bastante tempo também, é claro que esse conhecimento vai se evidenciar no trabalho, é parte integrante dele, já é orgânico, já vem comigo. Sérgio Rivo vai além, Seria um novo trança, tentam de atragueção e a tecnologia, convivem de mãos dadas, e tudo é permitido. Essa tendência foi classificada como retrofuturismo, que eu acho bastante, bastante apropriada. O reto é um termo que nos remete ao passado, e o futurismo é essa ideia, o que virar, né? Retrofuturismo, que é nesta tensão, esse passado, tudo, e ao nosso presente, Traços exatos, movimentos estudados, cada cor calculada, para emprestar grande unidade à terra. Sérgio Rivo não pinta para meia dúzia, muito menos para entreter críticos. Busque em seu trabalho se aproximar, se comunicar de maneira diferente, com cada observador. Eu quero que minha arte, ela tenha uma seleção popular, diversa, diversificada, tanto para o trabalhador, quanto para o estudante. Pode ser um idealismo, mas pode ser uma utopia. A utopia está longe, mas eu procuro sempre olhar na sua direção. Diante do belo, bastam olhos, sensibilidade para receber e perceber a arte. Essa é a busca essencial de todo e qualquer artista. O que eu sempre reassino é que o ser humano, ele tem uma capacidade inata de apreciar a obra de arte. Ele não precisa de gulas de instrução para entender o trabalho. Obras de arte de especial qualidade e significação sempre serão compreendidas. Não importa o tempo, não importa a época, não importa o estilo, não importa a série. Legenda Adriana Zanotto